Porque te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Porque te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês